Você ficou sem jeito e encabulado Ficou parado sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar Trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulado Ficou parado sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui